Tudo cria, a mão que escreve poesia, não precisa de lipoa, eu sei que o povo me ama, é pra cultura que eu vivo, a proteia me completa, me serve de incentivo, basta jogar a semente, que boa foi executivo, dentro do pano rodado, nunca quis ser agressivo, eu apenas me defendo de poetinho explosivo, não dou ibope a fofoca hoje, pra boda não dou motivo, tô correndo e fico longe desse povinho negativo, a cabeça do mulato parece um dispositivo, 500 mil gigabytes de poema educativo, quem quiser me assistir, vai lá no aplicativo, no Instagram, no YouTube, tem um canal exclusivo, o mulato tem guardado, Joel, uma tonelada de arquivo, e nesse momento festivo, digamos, trago a paz, pra quem me espera, ou meu coração sertanejo, digamos, bate no peito, acelera, eu tiro o braço da fonte, digamos, do fundo de uma cratera, só Gugu, anote aí, pessoa muito sincera, que quando abre a garganta, felicidade libera, é joia minha excelência, que muita energia gera, diamante lapidado, que brilha e se regenera, meu prestígio está em alta, amigão, está em toda atmosfera, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer, Joel, aquele que me venera, pra brilhantar essa festa, amigão, hoje aqui, Gugu coopera, parabéns, Magri, Liquinha, tem que prestigiar essa feira, com apoio do Luz Henrique, a cultura, só prospera, e o secretário, ele é, que cuida bem, dessa esfera, aqui, um evento como esse, a gente abrace, cobera, sanfoneiro, mexe a ajuda, do jeito que você tem, já deu coceira na língua, bom dia, pirapitinha, estou por conta da galera, lá embaixo, vai, sanfoneiro, Não sei se é sonhar demais Ou será falta de ética Achar que tudo devia Ser normal e ter estética Até na forma da escrita Sem cartar nossa poética Sem que certamente não Me chamar de sonhador Mas me luto na esperança No regime do amor O planeta um gozeal Cada pessoa um afro Sem sequestro, sem assalto Sem droga, sem homem-viz Sem menores, sem amparo Sem políticos imbecis Todo mundo trabalhando Vivendo em paz e feliz Tenho fé de vislumbrar Campos com oril de vândalos Metrópolis sem trombadinha Grafiteiro e outros vândalos A pobreza menos pobre E a extinção dos escândalos Que no porvir não nos façam Engolir cobras, lagarto Que sejamos mais humanos O pobre seja mais farto E nos sertões esquecidos Não haja óbito nos partos Quero ver nos campos vastos Longo, plantios e bonito Nas ermitas, campesina Homem rezando os conflitos E os sem terra sentado Produzindo sem conflito Salário digno e justo, menino Para as pessoas Não omissa O tempo superlotado Padre rezando mais missa Resgatando os seus fiéis Dos braços da injustiça Que nas preces matinais Confede exato seu cântico A mulher mais generosa, Marquinhos O homem bem mais romântico No oceano de amor Maior do que o Atlântico Que falte em nossa TV, Marquinhos Cenas téticas Más notícias Que além do nosso país Deve de ser fictícia E que acaba o bandidismo Que é na nossa polícia Que a polícia do futuro, Marquinhos Seja honesta Franque e séria Procurando interditar O caminho da miséria E o germe da solidez, Marquinhos Infiltrado na matéria Não pretenderam diários Tempo rebuer saudade Para que nossos varões Tenham legítima idade Para se ter perpetu a liguinha De vida e felicidade Que entoemos canções Assim como Rochimais Suplicando ao Grande Pai A não cair sobre nós O destino de Gautino Da tribo dos caiapós Eu sonho um país Respeitado, Raceria Chão de canto e beleza Onde a luz da coerência Quebra a treva da rudeza E o homem cultiva a terra Respeitando a natureza Que o vendaval da bonança Torça as raízes da cura Quero ver noticiarista Transbordante de ventura Dizer na televisão Não há doença sem cura Candelária e Eldorado Nos faltaram de ignora A tortura As matanças Tentando de oratória As páginas mais sinistras No livro da nossa história Mesa fatale Moradia Escola sem empecilio Sobre a treva da